e boa noite amigos do canal Carlos G o canal do bolão né da loteria aí das moedas gente bolão tá pegando credibilidade no país inteiro no Brasil inteiro e credibilidade para um canal de bolão gente isso é muito importante que mexe com dinheiro com seu dinheiro tão sofrido e tão suado gente tá aí ó fizemos cem jogos da loto fácil né deu duzentos e cinquenta reais gente cem jogos da loto fácil duzentos e cinquenta reais então sim boa sorte para todos né vamos conferir hoje à noite aí né tem muita gente que tá participando dos três da loto fácil da mega cena e da quina boa sorte para todos também né então vamos lá gente cem jogos aí ó vou passar aí os cem jogos aí né que vocês tenham fé acreditem sejam determinados determine na vida de vocês que vocês vão conseguir antes do final do ano vocês vão conseguir ou seja hoje vocês vão conseguir hoje hoje e tem que ser hoje gente não pode ser para amanhã tem que ser hoje então tá aí cem jogos da loto fácil gente hoje nós vamos é hoje é hoje é hoje que dê tudo certo gente a gente a gente uma hora hoje 21 em 30 vai correr os jogos vai ser vai correr o sorteio da da loto fácil boa sorte a vocês que tem fé que são determinados e que acreditam que podem acredito que vão conseguir que vão vencer muito obrigado a vocês que estão sempre participando do nosso bolão aí e boa sorte a todos vocês e a mim também né gente falou aí o Carlos G o rei do bolão eu vou eu vou eu vou eu vou